Oi, bom dia. Estamos fazendo a primeira experiência da transmissão ao vivo pelo mistobrasilha.com. Essa transmissão coincide com um projeto que entra ainda nesta segunda-feira, o novo projeto gráfico do Misto Brasília. É um site que existe há três anos, aqui no Distrito Federal tem sede. Nós temos internautas que acessam o site aqui em Brasília, evidentemente, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E São Paulo são as principais praças que compõem o nosso número principal de internautas. Evidentemente que nós temos internautas em todo o mundo, inclusive a gente recebe várias mensagens de Portugal, da França. É algo extraordinário, essa questão da internet, essa digitalização da internet. O Misto Brasília faz parte de uma empresa de pequeno porte, não existe nenhum grupo vinculado a ele, não existe bancos, não existe governo, enfim. Nós procuramos fazer um noticiário bem equilibrado, com informações de todos os ângulos. Nós temos dez colaboradores fixos, são pessoas articulistas, são ex-ministros, auditores fiscais, advogados, professores, jornalistas. Então, todos eles têm uma visão diferente de mundo. E esse material, todo dia, pode ser acessado no mistobrasília.com. É um site, repetindo, com sede aqui no Distrito Federal e com a colaboração de muita gente. Um deles, um dos colaboradores que nós temos aqui é o Apolos Neto, grande jornalista. Ele foi repórter da Rádio Web e hoje trabalha com a gente e também na Câmara dos Deputados. Vem cá, Apolos. Vocês devem lembrar dessa... Fazer o circuito oposto, está sempre do lado de lá agora. Dessa figura, você fez muita... você é experiente, inclusive, em life. E de uns tempos pra cá, essa mudança é recente. Mas você fazia muita reportagem pra rádio, falava com o Brasil inteiro. Do tempo do cassete ainda. Imagina, a gente chegou... Eu cheguei aqui em 2005, né? Não sei, eu acho que tu é mais antigo aqui em Brasília, né? Eu sou mais antigo. Eu cheguei aqui em 2005, no tempo que ainda era fita cassete. Então, a gente trabalhava aqui o dia inteiro e tinha que voltar pra redação pra passar o áudio na íntegra. Imagina, olha que coisa maluca, né? E hoje a gente tá transmitindo ao vivo aqui, com microfone de alta qualidade, com transmissão, com imagem, com luz, com tudo. Uma coisa compacta, um mini estúdio. Você fala do cassete, né? Eu lembro ainda... Mas eu tinha filhote de rolo. Até fui filhote de jornal impresso. E aí, eu lembro que quando tinha viagem, os fotógrafos tinham que levar o laboratório numa mala. Ah, sim, sim. E preparavam o laboratório pra preparação das fotos e tal, a revelação das fotos nos banheiros dos hotéis. Então, era mó, de obra danada, né? Hoje, você fotografa, pá, tam, imediatamente... As máquinas mais modernas, elas já fazem isso, né? Com essa transmissão online, né? Exatamente. Máquinas fotográficas de alta qualidade. Isso, aprendi com os colegas nossos que a gente convive aqui. Eles já batem a foto aqui e já tá transmitindo pro jornal. Uma coisa exatamente online, como é um celular, né? Só que uma câmera, Canon, Nikon, essas câmeras profissionais. Mas é isso, essa é a nova revolução. A gente produz o conteúdo de uma maneira muito rápida, própria. Olha, o conteúdo nosso, né? O jornalístico não precisa mais de grandes equipes, né? E é uma verdadeira revolução. Mas uma coisa que a tecnologia não tirou. Você precisa da tecnologia, mas precisa da mão de obra. Com certeza. Então, sem mão de obra, não tem como. Eu quero mandar um abraço lá pro pessoal do Maranhão, pessoal lá de Santa Catarina, pessoal lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que nós temos alguns acessos. Hoje, inclusive, tem um artigo do deputado Jerônimo Guerrego, que menciona a questão do Fundo Rural e da... A maneira mais dura, né? É, que tem que ter uma solução aí. Então, os grandes debates, na verdade, passam aqui pelo Congresso Nacional. E sem ele, nem o governo, nem o governo consegue trabalhar. Então, eu queria mandar um abraço. E quem estiver assistindo aí, manda uma mensagenzinha aí que a gente vai... Já está com o monitor aqui, né? Vamos ver aqui. Eu sou meio neófito nesse aspecto, nessa novidade. Mas a gente está transmitindo ali, que tu me deu acesso, né? Como função administrativa da tua página, pra fazer a transmissão do meu celular, né? E você, aqui no seu celular, começa... Aí, ó. Já está aqui, ó. Já está vendo aqui. Esse aqui é o meu vídeo. A tua participação aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Que está rolando agora aqui. Ah, beleza. Nós aqui ao vivo, né? Isso. A gente podendo ver quantas pessoas estão assistindo, o comentário aqui que já entrou. Então... Ainda tem um delayzinho aqui. Isso, claro. Isso. O que a gente está vendo aqui é um pouquinho atrasado, né? Então, vem aqui, ó, Venanço, por favor. Venanço, deixa eu ir voltar pra lá, pro lado de lá. A gente vai fazendo esse bate-papo. Fala, Venanço. Venanço, ainda tu não apareceu aqui, mas você já lá no... No vídeo já está lá. Chega um pouquinho mais pra cá. O Venanço é um grande amigo meu. Nós estamos... Nós estamos conhecidos há mais de 20 anos, provavelmente. Venanço é advogado. A filha dele é advogada. A filha, inclusive, escreve pro ministro Brasília, a Vitória. Ela tem uma concepção ambiental bem mais apurada, nessa questão das queimadas, etc. Lá no teu Maranhão tem muita queimada, tem não? Tem muitas. E aí? Amazônia. Hoje eu acompanhei que o presidente tinha colocado à disposição o exército pra ajudar nas queimadas do Pará, Roraima, Acre. O Maranhão não tinha aceito ainda esse ajuda. Mas estamos administrando as queimadas lá com bastante preocupação. É, ontem, inclusive, a gente aproveitou uma foto e está ela como destaque ainda no modelo antigo do projeto gráfico do ministro Brasília, até porque o novo ainda não entrou. Nós colocamos uma foto lá onde o corpo de bombeiros do Maranhão instruem os soldados do exército para o combate ao incêndio. Porque não basta chegar lá e apagar fogo. Tem uma série de informações importantes para a segurança do pessoal que lida com essa questão do incêndio. Há dois anos, mais ou menos, em Portugal houve um incêndio gigantesco, vocês devem lembrar, que várias pessoas morreram, inclusive combatentes do fogo, porque foram intoxicados pela fumaça ou até queimados pelo próprio fogo. Então, lá no Maranhão, me parece que o pessoal já está tomando algum tipo de consciência, mas um pouco atrasado, eu diria, no Brasil como um todo. Aqui no Distrito Federal, a CAESB informou na semana passada e nós publicamos de que eles estavam colocando caixas d'águas de 80, de 40 mil litros em locais onde os aviões pousam a aeroportos pequenininhos, que é fácil o reabastecimento e para apagar o fogo. Acontece que aqui em Brasília também o índice de incêndio subiu. Então, eu acho que não é uma consciência de esquerda nem direita, não é nada. É uma consciência de brasileiro. Nós temos que preservar o nosso meio ambiente. Lá no Maranhão, você tem uma experiência muito grande, você foi gerente, enfim, você trabalha aqui, mas conhece lá, você tem propriedades. Eu sou da região Tocantina, que é a região pré-amazônica e mais vulnerável ao fogo. Uma das ações que se podia fazer e já se faz muitas vezes é o aceramento. Tem que acerar aquelas matas para evitar que o fogo se propague. O aceramento, na verdade, é a limpeza para o fogo não passar de um lado para o outro. E evita muito que ele se propague, né? E nas BRs, que são onde eles se propagam mais rápido, né? Então, essa é uma preocupação nossa permanente nessa época do ano. De julho até setembro, fica todo mundo em alerta. O Vinancio tem um projeto interessante. A hora que ele já está tocando esse projeto, né? Posso falar da biblioteca? O Vinancio vai instalar uma biblioteca numa cidade chamada Montes Altos. E essa biblioteca, ela vai ser pública, mas é privada. Quer dizer, todas as crianças, vai ter uma série de projetos envolvendo as crianças para incentivo da leitura. É isso? É isso. Nós queremos transformar Montes Altos na cidade de leitores. E sempre botando o meio ambiente na frente, conscientizando essas crianças agora, né? É um desafio e tanto, né? É um desafio e tanto. Você teve bons professores de direito aqui, não foi? Tive, tive bons professores. O ministro Rezeque, Moreira Alves, Carlos Veloso, foram alguns dos monstros. Como é que é aquela história que você disse o seguinte, que a tua filha pediu uns livros de direito porque ela estava estudando, aí você chegou lá e entregou os livros, ela apresentou. Vem cá aí, quem são esses autores aqui? Ah, isso aí. Eu fiz um direito numa época bem mais remota e quando minha filha, minha filha Caçula, começou a cursar o direito, me pediu que eu levasse um livro de direito civil, direito administrativo. E eu levei, o autor da época eu estudei. E ela sofreu bullying, porque os professores, que professores são esses aqui, que doutrinadores são esses que você está puxando agora, de onde você tirou isso aqui? Eram grandes doutrinadores, mas que já não estavam mais sendo indicados, né? Que não fossem Miguel Reale, Orlando Gomes, esse povo todo que hoje em dia, na faculdade de direito, eles não recomendam mais, não indicam mais, né? Que não recomendam, são grandes mestres até hoje, mas eles não são recomendados durante o curso. E ela sofreu bullying, mas eu não quero mais ser livre desses autores antigos, não. Aí eu tive que me moldar. Faz parte, né? Faz parte. Mas, Gilmar, parabéns pela sua iniciativa, pela renovação do misto, cada vez crescendo. Hoje é o sexto veículo em Brasília mais acessado, mais lido, mais tudo. E eu lhe desejo muito sucesso, acredito no seu trabalho, vou ser um profissional de conta, dedicado, competente e atento aos acontecimentos do nosso Brasil. Parabéns. Beleza, cara, abração. E continua assistindo sempre o misto brasileiro. Você também que está do outro lado, não esquece da gente. E tem aqui alguns comentários aqui, um pimenta, um abraço, a equipe do misto, boa sorte nessa nova fase. A Paula Bezerra também dizendo muito bem, marabenizando pelo trabalho. Ah, legal. Quem tiver alguma mensagem pode mandar para a gente e tal. Enfim, nós estamos aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Aqui passam todos os parlamentares. Hoje é segunda-feira, uma segunda-feira de manhã. Normalmente os parlamentares não aparecem aqui. Eles costumam aparecer no Congresso Nacional a partir de terça-feira de manhã e tal, quando a terça, a tarde, começam as reuniões, as comissões, enfim, as frentes parlamentares, etc. O Salão Verde é uma passagem da Câmara para o Senado, que é chamada Câmara Alta. E a Câmara dos Deputados é a chamada Câmara Baixa. É a representação do povo, é a Câmara, e o Senado é a representação do governo, simbolicamente. É a simbologia do Congresso Nacional. E aqui hoje vocês podem ver que está bem tranquilo, tem poucos jornalistas, pouca gente passando. Mas os dias quentes, tipo terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, há uma movimentação muito grande, principalmente na votação da medida provisória da liberdade econômica. Eu queria que você falasse isso aqui, Apolos, como é que foi essa? Você participou bem dessa discussão, né? Foi uma discussão bem ampla, muito estratégica, que acabou seguindo da comissão especial, da votação na Câmara, seguiu para o Senado, na votação do Senado e acabou na semana passada. Isso, só para as pessoas entenderem como é que funciona essa dinâmica de uma medida provisória, né? Ela é encaminhada do Executivo do Palácio do Planalto aqui para o Congresso, né? E aí forma-se uma comissão especial, mista, no caso, entre deputados e senadores. E ali ela vai ser discutida, indicado um relator, e esse relator vai ser uma espécie de para-raio, assim, né? De todos os seus colegas, né? Vai receber as propostas, emendas, alterações, sugestões. E é onde eu entrei, assessorando o deputado Gerolim Muguergui, que foi indicado o relator dessa medida provisória. Uma medida provisória bastante complexa, porque ela mexe, né? Com a questão de burocracias, regulações, legislações, que dizem respeito a todo tipo de empreendimento, né? Pequenos, médios, micro empreendimentos, de uma maneira geral. Então, eu tive uma experiência de fazer assessoria de imprensa, né? Não só para o deputado, mas também para o governo, de uma certa maneira, né? Porque a gente trabalhava para divulgar esse processo todo que foi. Foram quase três meses aí de tramitação. Então, é um processo longo, demorado, cansativo, né? Que envolve muitos interesses, tem muitas entidades, organizações, associações, enfim, que estão aqui representadas em Brasília e que fazem essa articulação, essa pressão junto aos seus parlamentares, aos seus representantes, para que propostas sejam incluídas, sejam aceitas, né? E, de uma maneira... Bom, o Fio está mandando um abraço aqui, o Hugo Pimenta, ele está mandando um forte abraço para toda a equipe do Ministro Brasília, mandando boa sorte nessa nova fase. O Hugo Pimenta, ele é ligado ao movimento dos aposentados, ele é ligado ao Monsaf, que é uma entidade respeitada nesse combate aí, os direitos dos aposentados, dos pensionistas, e quando ele está assistindo a gente aqui, mandando esse abraço. E aí a gente quer aproveitar também um abraço para o pessoal lá da... movimentos aposentados, o COPAP, entidades, federações aqui do Distrito Federal. Que devem ter bastante trabalho nesse momento, né? Em função da reforma da Previdência, aí o pessoal está bastante mobilizado, acredito, né? Voltando ali a tua explicação sobre a MP... Então, uma medida provisória é uma espécie de uma campanha política, vamos dizer assim, né? A gente acaba trabalhando ao longo desse tempo todo, porque ela tem um prazo de tramitação, aqui uma medida provisória, e essa medida provisória, ela foi super apertada em termos de prazo, né? A comissão, ela foi ser instalada 45 dias depois, né? Então, demorou um pouco mais que o presidente da comissão ficou doente. Então, houve uma série de contratempos, né? Que fez com que a medida provisória, ela patinasse no início. Mas aí, houve também um trabalho de articulação bastante grande, né? Forte do deputado Jerônimo, que levou ao plenário da comissão, no último momento, para que ela fosse aprovada e viesse com tempo hábil para ser discutida no plenário da Câmara e depois no Senado, onde ela foi aprovada na semana passada. E a gente está falando aqui, se não tivesse sido aprovada nesse tempo, ela caducaria amanhã. O que é caducar? A medida provisória perderia a validade, ela perderia a eficácia, né? Tudo que estava vigorando e as sugestões que foram incorporadas, elas desapareceriam. Então, o que a gente está percebendo é que chegam muitas medidas provisórias aqui, e já são mais de 20 medidas provisórias, e apenas três, três ou quatro medidas provisórias foram realmente aprovadas e foram encaminhadas de volta ao Executivo. Então, é um aproveitamento muito baixo. Então, por isso, da valorização desse trabalho, de conseguir aprovar essa medida, que não foi fácil, mexe com muitos interesses, porque o Brasil está fundamentado nessa questão da burocracia, o Estado pesado. Então, retirar esse mecanismo de funcionamento é aos poucos... Assim, tiveram muitas outras propostas que foram incluídas na medida provisória, mas depois a gente percebeu, ó, não dá para mudar tudo de uma vez só no Brasil, né? Então, vamos aos poucos, né? Vamos tentar avançar no que dá. E foi uma medida provisória que agora já está... A gente percebe que já está sendo colocada em prática. As pessoas que estão abrindo empreendimentos já começam a mandar mensagem para o gabinete, ó, abri meu estabelecimento aqui, não precisei de nenhum alvará, não precisei de nada. Imagina uma coisa, sabe, surreal, né? Que a gente hoje comemora e fica muito feliz de poder estar contribuindo para essa evolução dos negócios no Brasil, desse ambiente de negócios no Brasil. Então, é isso que é a medida provisória 881. Eu assessoro o deputado Jerônimo, que é o relator, foi o relator dessa proposta, que agora ele percorre o Brasil inteiro fazendo palestras, mas apresentando, mostrando o que é, na prática, essa medida provisória. É uma verdadeira revolução dos negócios, né? Então, teve uma super exposição nesses últimos tempos. Eu acredito que vocês devem ter acompanhado aí nos jornais, telejornais, nos meios de comunicação como um todo, né? E realmente, profissionalmente, foi um grande aprendizado. Por quê? Porque a gente começa a se relacionar com novos colegas, né? Que a gente sequer conhecia, muito interesse de rádios do interior, enfim, veículos diversos, né? Que existem pelo Brasil. Obviamente que os tradicionais aqui, que cobrem congresso, mais presentes também, né? As TVs, os jornais, os sites de notícia, né? E esse relacionamento com as entidades, com os setores, né? E a gente começa a ter uma visão muito maior do que é essa complexidade do Brasil. Bom, né, Apollos, a gente está fazendo aqui uma experiência de transmissão ao vivo, na segunda-feira de manhã, 10 horas da manhã, agora 10h23, algo assim. E é uma experiência que a gente vai tentar colocar sempre adiante, na nova fórmula de apresentação do site Mistro Brasília. Um convidado, eu acho que é importante isso. Isso, do site Mistro Brasília. Então, é uma experiência nova para nós, essa transmissão aqui. No futuro, nós queremos integrar realmente as transmissões em todas as redes sociais. E hoje, por um motivo ainda técnico, a gente não conseguiu conciliar essa mecânica de transmissão, até porque ainda... Uma mesma transmissão indo para todos os canais, né? Exatamente, sim. O YouTube, a rede social, o Facebook, o site, o Facebook, o Twitter, o Instagram e tal, enfim. Então, por que a gente não conseguiu ainda fazer essa experiência hoje? Porque ainda os nossos conteúdos estão sendo transferidos. É como se pegasse uma caixa e botasse na outra. E essa transferência de uma caixa para outra, ela é feita manualmente, praticamente. Então, são códigos que os caras do TI estão trabalhando... Novo provedor, uma coisa assim nesse sentido, né? Estão trabalhando... Não, não é nem provedor, é o conteúdo mesmo. Conteúdo mesmo. Porque são... Nesse período de 13 anos, de 3 anos, nós temos 13 mil matérias, 13 mil textos... E vai pesando, né? Precisa de memória, precisa disso. Textos, fotos, vídeos, áudios... Porque o site hoje, ele tem texto, vídeo e áudio. Ele é multimídia, né? A característica que é hoje, né? É, exatamente. Então, esse é um conteúdo bastante relevante e pesado, que precisa ser transferido de uma caixa para outra, de uma programação para outra. O que é essa nossa nova programação? Ela vai permitir uma navegação mais fácil. Além de ter um desenho do layout, ela vai permitir que você insira vídeos no próprio texto, hoje nós não temos essa possibilidade. Áudios no próprio texto, então... Podcasts? É, exato. A ideia é ir para frente, né? Você que é de rádio... Falando em podcast, que o projeto da Globo, ontem anunciado, eles estão colocando os podcasts, né? É. Que é um detalhamento da matéria em áudio, né? Exato. O colunista, o comentarista, o jornalista, indo mais além... O que eles dizem hoje é o seguinte, uma plataforma, você tem um conteúdo e é disponibilizado para diferentes tipos de plataformas, com linguagens diferentes, etc., para que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. Então, essa é a nossa ideia aí, de ampliar o nosso trabalho. Agora, é um trabalho bastante estafante, né? É um trabalho de sete dias por semana, doze, quatorze horas por dia, tem uma dedicação muito grande, é uma dedicação do cara que programa, do cara que produz, do cara que vai lá e edita, eu sou responsável pela edição do site. Então, tudo tem que... Nessa circunstância, hoje, passa por mim. Essa convergência digital, ela gera, demanda muito trabalho, né? Então, a matéria é que, primeiro é texto, depois ela vira um áudio, depois ela vira um vídeo, e aí juntar e agregar tudo isso dá trabalho. Muito, muito trabalho. Mas é muito dignificante, eu diria assim, porque hoje há um monte de mentiras, notícias mentirosas e tal, que as pessoas são levadas só pela manchete, pelo vídeo, pelo meme, etc. Eu recebo muita mensagem, sabe de quem? Do meu pai, me perguntando, ele me manda, é verdade isso? E aí eu ensino o meu pai, posso estar falando aqui pra vocês, você veja de onde é que é a fonte. Você conhece a fonte, é um jornal conhecido, é um site conhecido, foi feito por um jornalista que tenha respaldo, que tenha nome, já começa por aí. Se é um veículo desconhecido, com umas manchetes, aquelas manchetes chamativas demais, né? Fora do padrão jornalístico de noticiar, então já não vai, já não multiplica isso, já não passa isso adiante. Então é sempre quando eu falo pro... E aí outras pessoas, colegas de trabalho, ó, dá uma olhada, pede pro deputado ver isso, né? E eu olho assim, negativo, isso aqui é notícia falsa, isso aqui é impossível, não, não, vamos parar por aí, nem... E é importante sempre checar, você tem um... Lê o Misto Brasília, mas pode ler um outro site, vai confrontando as informações, porque às vezes as informações não são nem divergentes, mas elas são complementares. Uma informação, dizer, ah, vamos colocar o caso bem específico que tá tocando aí o terror desde a semana passada, que são os incêndios na floresta amazônica, né? Aqueles oito, são nove estados ali, né? E mais oito países que fazem aquela convergência amazônica. Muita informação, muita desinformação, contra informação. Então é complicado, é delicado, esse processo todo que a gente tá vendo é um dos mais delicados, que envolve muitos interesses também, né? Muitos interesses comerciais, né? Venda de produto, de compra de produto... De acesso à floresta, né? De acesso, enfim, biodiversidade, quer dizer, esse é um patrimônio gigantesco que nós temos, nós conseguimos. Aqui, esse aqui é o Gil Maranhão. Não sei quem conhece ele, mas ele, primeiro ele tem a palavra de Deus, né? Ele sempre coloca essa coisa na frente de todas as atividades dele. E ele também é um jornalista, ele foi um empreendedor em várias... Apresenta ele aqui que eu vou pra trás lá, vamos trocar aqui um pouquinho. Vai lá, Gil. E aí você foi um empreendedor também, né, Gil? Hoje você trabalha, trabalhou pra... Daqui a pouco esse cara vai aparecer aqui. Ele é um figuraço, ele pode vir aqui. Vem aqui. É o homem da Band. É, é o homem da Band. É o que manda a Band. É tudo. Gil, hoje você faz o que, afinal, aqui em Brasília? Bom, é... Há muito tempo eu já... Já são oito anos aqui de Brasília. E nós fazendo um trabalho para a Agência Política Real, que é a única agência de notícia... Tem um pouquinho mais perto aqui. É a única agência de notícia que faz um viés pro Nordeste. Atualmente eu tô do Maranhão, né? E eu tô fazendo... Tô sendo correspondente do Jornal Pequeno. Jornal Pequeno, que é o jornal de maior circulação do Maranhão. Embora o nome Jornal Pequeno tem 68 anos, eu tô sendo correspondente dele aqui em Brasília. Mas é engraçado, eu quero falar do ministro Brasília. Gilmar, o catarinense, empreendedor, ele falou... Só deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa figura aqui, ele trabalha... Pra quantas emissoras da Band do Nordeste? Hoje são nove. São nove emissoras. Ele trabalha aqui todos os dias, faz matérias pra nove emissoras da Band. É respeitado aqui. Conhece profundamente a mecânica da política brasileira, né? Desse métier aqui. E aí eu queria que vocês dois fizessem aqui um bate-papo aqui. Vamos improvisar. Nós estamos fazendo ao vivo, né? Primeira vez que nós estamos fazendo ao vivo com o ministro Brasília. E é uma experiência porque coincide com a nossa colocação ainda, por agora, nesses instantes, do novo modelo, do novo design gráfico do ministro Brasília. E a gente tá ali entre os seis mais lidos do DF, então a gente queria fazer essa marcação com essa experiência nova aqui. Perfeitamente. Primeiro, cumprimentar você, Gilmar. Cumprimentar Gil, todos que estão, nesse momento, nos acompanhando, né? No misto Brasília. Pra ficar misto, sendo de Brasília, tem que trazer o Nordeste, né? Pra poder a gente, aqui, fazer exatamente uma análise e um posicionamento em cima do que a gente tem vivido. A oportunidade de poder abraçar você que tá nos assistindo, abraçar da pessoa do Gilmar, essa figura que a gente convive aqui há tantos anos. No meu caso, já são 22 anos de Congresso Nacional. Junto aqui com o Gilmarão, faz um trabalho também extraordinário na Agência Nordeste, na Política Real, no Jornal Pequeno e em tantos veículos que ele pode trabalhar e contribuir aqui direto no Nordeste. O nosso trabalho, meu nome, pra quem não me conhece, é Napoleão de Castro. Eu cuide exatamente das sucsais da banda em Nordeste e agora iniciando o Norte também. Começamos agora em agosto com o Norte do país. E a gente tá aqui diariamente, de forma setorial, acompanhando o que acontece de cada estado, levando essa informação a partir de Brasília para os nossos telespectadores nos diversos estados do Nordeste e também do Norte do país e também do Espírito Santo. O Napoleão, o interessante que você falou é o misto, ele faz justamente o que as agências de notícias nós fazemos aqui. Nós fazemos um misto do Brasil, do que acontece de Norte ao Sul do país e um misto de temas que a gente lida. Nós estamos aqui, por exemplo, no Congresso Nacional, mas sempre de olho no que tá acontecendo no Palácio, do que tá acontecendo na Esplanada dos Ministérios, no que tá acontecendo lá nos estados. E é essa mistura, justamente, de informação, para dar uma informação qualificada para o nosso leitor, para quem nos acompanha nos sites, é que justamente faz o trabalho. O Chumara, do Ministro do Brasília, faz o trabalho da Band News, faz o trabalho que a gente faz no Nordeste. Quer dizer, a gente não fica focado no nosso ambiente, a gente não fica focado no só público, não fica focado no só tema ou numa região. Você faz justamente uma mistura de temas que interessam o país, uma mistura de assuntos que são importantes para o país e é esse o nosso trabalho diário aqui no Congresso Nacional. Pois é, deixar aqui o nosso abraço. Parabéns já, Gilmar e toda a equipe. E vamos estar aqui sempre. Salão Verde é o escritório, né? É o escritório. A gente tá sempre aqui. Quando Gilmar precisar, a gente vai estar aqui levando esse abraço. Eu quero saber o seguinte, qual é o assunto da semana? Olha, além dessa questão do Amazonas, os governadores do Norte estão aí exatamente reunidos e cobrando ações específicas em cima do Governo Federal. O Governo Federal tem buscado dar a sua resposta. O presidente Bolsonaro e seus ministros, dentro daquela linha que ele entende de enfrentamento exatamente dessa situação, que tá virando, inclusive, já virou tema internacional, é evidentemente que o principal tema pra nós no Norte do país é essa questão relacionada à Amazônia e até onde os números, os gráficos, as amostras via satélites estão corretas, né? Pra nós, interesse é a realidade, interesse é o fato, interesse é a verdade, independente de politicamente você tá com o Governo A ou com o Governo B. A gente tem aqui a missão de levar a informação ao cidadão e é exatamente isso. E é isso que a gente vai debater em nível de Norte. No Nordeste, evidentemente, o Fórum de Governadores tem se fortalecido a cada vez mais, buscando exatamente criar agora uma única ação do ponto de vista econômico, que é um negócio de novidade mesmo em nível de país, a ponto que estados aqui no centro-sul do país estão buscando criar esse mesmo modelo. E do ponto de vista político, uma pitadinha política assim localizada, a questão da crise no PSB no estado da Paraíba. O ex-governador Ricardo Coutinho, que elegeu o seu sucessor, o governador João Azevedo, eles agora, de certa forma, racharam politicamente e houve a dissolução do diretório estadual do PSB no estado da Paraíba. Enfim, tá pegando fogo na Paraíba. Tá, tá. Isso aí indiscutivelmente. Na política, sim. Se nós só temos três governadores do PSB, o PSB pode ficar sem um desses governadores, que é exatamente o governador da Paraíba, João Azevedo, que pode até arrumar, né, para o antigo PPS, hoje cidadania, há um entrosamento. Ele não diz que sim, nem diz que não. O presidente nacional, Carlos Siqueira, está convocando essas duas principais lideranças para agora, no dia 30, fazer uma reunião. Vamos ver se ele age como bombeiro ou se esse incêndio vai até o fim do PSB da Paraíba. E, Gilmar, já que nós estamos falando em incêndio, inclusive, também lá, trazendo para a política local, por exemplo, no Maranhão, o Maranhão, que é um dos outros estados que fazem parte da Amazônia Legal, foi justo o Maranhão e o Amapá, foram os dois estados que não aceitaram, até agora, a ajuda do governo nessa questão, nesse tema de combate aos incêndios, a queimada, e o Maranhão é o quarto estado, é o quarto estado em queimada, segundo o INEP, atrás da pena do Mato Grosso, de Rondônia e de Tocantins. Mas, mesmo assim, o governador Flávio Dino possui justamente contra bater de frente com o presidente Bolsonaro, não aceitou a ajuda até agora, juntamente com a Amapá, que é também do PDT, não aceitaram a ajuda. Com isso, sofre o Maranhão, sofre o interior, inclusive, o centro sul do estado, Napoleão, o centro sul do estado e o sertão, como dizem, literalmente mesmo, está pegando fogo. E, por falar em fogo na política, no Maranhão, o fogo que está na política é a questão, a retomada que trouxeram à tona o Siqueira Campos, o ex-governador do Tocantins, ele, no dia 16 de julho, toma posse, toma posse, ele foi o primeiro suplente, ele foi o primeiro suplente senador, toma posse aqui, dois dias antes do recesso parlamentar, toma posse, com menos de um mês, agora 16 de agosto, já saiu, e 16 de julho ele tomou posse, 16 de agosto já saiu, parece que veio aqui, só justamente acessar, colocar fogo na fogueira, ele coloca, no dia do discurso dele, um tema que não é bem aceito pelo Congresso Nacional, que é a questão de criação de novos estados. Ele propôs a criação de 13 estados. E aí, você concorda com a criação de novos estados? É um tema que a gente quer colocar por coisa. E aí, um desses temas que trouxe lá para o Maranhão, botou linha na fogueira, da criação do estado Maranhão do Sul. Quer dizer, eu até digo assim, na minha opinião, eu, é dividir a pobreza, dividir a pobreza do Maranhão. Quer dizer, o Maranhão sim, só lá dentro da criação. Ali no Nordeste tem algum estado que vai ser dividido aqui? A perspectiva é sair do Maranhão, só o Maranhão. Nesse momento é só o Maranhão. Mas são quantos? São três estados, eu estive olhando, só tem no Nordeste o Maranhão. Minas Gerais. O resto tem Minas Gerais, Minas Gerais, inclusive São Paulo, tem um projeto lá, eu estive olhando, para criar São Paulo do Sul e São Paulo do Oeste. Quer dizer, Maranhão, pelo menos, quer criar só o Maranhão do Sul. Minas Gerais para criar o estado do Triângulo. Aqui tem para tirar, do Pará, para criar o estado do Tapajós e, são dois, e Carajás. Carajás. Para criar o estado do Araguaia. Dizem que o estado do Carajás é da Vago. Pois é, para criar o estado também do Minas Gerais do Triângulo. E também o Araguaia, tirando um pedaço do Goiás. No Sul tem para criar, tirando um pedaço do Rio Grande do Sul, criar o estado do Pampas. É isso? O Rio Grande do Sul quer ser um país. Pois é. Não quer ser estado? Não quer ser estado. E aí querem tirar aquele último pedaço lá embaixo mesmo, para criar o estado do Pampas. No Paraná, para criar o estado do Iguaçu. Você conhece bem o Paraná, inclusive. Isso, demais. Então, o que acontece? É um tema que traz, eu acho que o misto, a Band, nós já estamos fazendo esse levantamento lá no Jornal Pequim, quer dizer, já trouxemos as discussões. Nossa matéria especial do fim de semana foi justamente sobre essa questão do Maranhão do Sul. Por que, por isso, os três senadores do Maranhão são favoráveis, mas lá no Maranhão, meu querido, o negócio está pegando fogo. É complicado. E a situação do Maranhão é mais ou menos como fizeram na época com Goiás e Tocantins. É uma espécie de corte na horizontal e exatamente na metade do estado, né? Só lembrando o seguinte, que criar município é criar uma estrutura administrativa que inclui prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários, assessores, etc. Criar um estado é criar toda essa estrutura administrativa com governador, vice-governador, secretários, assembleias legislativas, né? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos 24 deputados distritais. Tem gente que acha que a Câmara Legislativa do Distrito Federal devia desaparecer e tal e que deveria voltar aos tempos quando o Senado tinha um... Um senador respondia como se fosse o prefeito e tocava a área administrativa. Então, essa questão de criação de estado, criação de municípios, tem muito interesse político partidário que todo mundo joga um pouquinho de lenha nessa fogueira aí. E nesse pacote está, inclusive, para ser criado o estado do Planalto Central, que pega um pedaço do UDF, que já é um quadrado, um quadrado de Goiás, um pedaço do UDF, um pedaço de Goiás, para criar o estado do Planalto Central. Mas é interessante que o ministro levante essa questão, as pessoas que estão nos assistindo, você é a favor disso aí? E mais, no caso do Maranhão, já tem duas cidades, esse é o tema antigo, lembrando, já tem duas cidades que são candidatas à capital, Imperatriz e Balsa. Pois é, e é importante dizer para quem está nos assistindo nesse momento, que a criação do estado, ela não aumenta em nada a receita. A gente vai pegar o mesmo bolo que tem e dividir por mais fatias. E dividir a pobreza, no caso do Maranhão. No caso, dividir a pobreza. E aí vai ter mais governadores aqui para estar na porta do palácio. Aí vamos ter mais marcha de prefeitos, vamos ter mais marcha de governadores. Falar nisso, hoje tem um encontro de prefeitos, de municípios sustentáveis, algo assim, no centro de Ulisses Guimarães. Parece que eles estão discutindo essa questão da sustentabilidade nos municípios aí. Pois é, um grande abraço, deixa essa dupla sertaneza aqui, Rio e Gilmar, com vocês, e a gente teve essa felicidade. Foi pega aqui de surpresa, aqui não teve nada combinado, nem arrumado, nem definido pauta. Mas é assim mesmo, ao vivo é assim. Um abraço, Gilmar, um abraço, Gilmar. Valeu, Napoleão. Obrigado. Um abraço, querido. Bom, Gilmar, eu também vou lhe deixar porque eu tenho também uma pauta para cumprir. Eu já vim lhe dar um abraço e desejar sucesso nessa nova apresentada aí do misto brasileiro, que continua fazendo esse misto de temas nacionais, regionais, entendeu, que diz respeito à população brasileira. Beleza, obrigado, cara. Nós queremos mandar um abraço aqui para o doutor Galpa Veloso, que foi ministro do TST, teve N cargos na República Brasileira. Hoje ele escreve para o ministro Brasília, está morando em Belo Horizonte. Quero mandar um abraço para o André César. Ele é cientista político, um cara extremamente, tem uma compreensão muito grande do sistema político brasileiro. Ele está em São Paulo, escreve para a gente. Nós queremos mandar um abraço para o Alan Marques, um dos grandes fotógrafos que esse Brasil tem. Hoje é um grande professor de faculdade, que escreve para a gente. o Vivaldo, que conhece muito sobre economia, a Joyce, que é empreendedora, também tem uma empresa voltada na área de assistência, na área da Associação Nacional dos Procuradores da Receita Federal, dos auditores da Receita Federal. Hoje ele se afastou por um motivo de uma eleição que não se permite a reeleição. E aí, você concorda com a reeleição ou não concorda? Então, quem está assumindo a Anfip, quem é a Anfip. E nós queremos também mandar um abraço para a Maia Félix. Ela é doutora em Letras por Paris. Também escreve para o site Mistro Brasília. Eles vão continuar com a gente. Quero mandar um abraço para o Adalberto Melo, que foi um dos primeiros que deu uma força para a gente aqui. Ele escreveu para o site. Hoje ele saiu de Brasília. Está comandando um departamento de jornalismo do SBT lá no Nordeste. Queremos mandar aqui um abraço também para o Marco, advogado. Ele milita na área do... Logo no início, deu uma força e continua dando uma força para a gente na divulgação do site, etc. A Paula também, que está contribuindo com a gente na área administrativa. Então, nós temos uma lista imensa de colaboradores aí que nós queremos, de uma forma simbólica, nessa transmissão, também homenageá-los. E a gente agradece a todos os acessos, as pessoas que acessam o Mistro Brasília. E nessa jornada de três anos, eu acho que a gente está apostando em uma mudança, com novos parceiros aí pela frente, e sempre com o foco de fazer uma cobertura jornalística adequada, séria. E é isso. O Apolos está aqui. Eu queria que o Apolos viesse aqui novamente. Eu pudesse até falar sobre essa história da divisão que nós estávamos brincando aqui, do estado do Pampas. Isso existe mesmo? Pode acontecer? Olha, até tem um debate assim, que não é tão profundo. Tem um grupo também que quer a separação para virar país. Vem aqui, vem aqui. Eu estava cuidando aqui, que entrou umas ligações aqui para não cair a transmissão aqui. O telefone de jornalista fica tocando ali, eu tenho que recusar a ligação. Nossa, eu não atendi é porque eu estou aqui fazendo a transmissão ao vivo com o Gilmar, viu? Nós já vamos terminar. Aí os caras lá assim, não é bom, o cara está de sacanagem, não está trabalhando hoje, né? Mas não vai ter nada disso. É segunda-feira? É, assim, tem um movimento que já é bastante antigo, né? Que é os três estados do sul, né? Que é a separação ali da Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Formar um país, né? Tem esse debate também de dividir, assim, mas não é tão grande esse grupo lá. É minoritário, né? Mas que eu vejo, né? Inclusive, amigos meus, enfim, conhecidos, né? Então, sempre nessa aí da divisão, né? O Pampa é meu país, uma coisa assim, o sul é meu país, né? Então, mas é uma coisa que não pode prosperar, né? Não tem fundamento isso, né? Os portugueses tiveram um trabalho danado de construir esse país, limitar, delimitar as suas fronteiras, etc. Um país magnífico. Eu que já trabalhei fora e a gente dá muito valor a isso, o Brasil, as características. Não pense que é só porque o Brasil é aqui que acontece, não. Acontece as mazelas em tudo quanto a lugar, em tudo quanto a país, em tudo quanto a país desenvolvido, etc. Eu tava assistindo uma série sobre, uma série sobre área voltada, assim, a, digamos, a uma investigação policial da Islândia. Então, só de ver, assim, a primeira série me deu um frio danado, porque era gelo pra tudo quanto a lado. E lá também tem essa exploração da internet, coisa, né? As pessoas estão focadas só na internet. Aí eu tava vendo uma outra série, em outro país também, com as suas mazelas de políticos sendo acusados pela população de envolvimento em esquemas, etc. Eu tô vendo uma série, El Chapo, não sei se você já assistiu. Sim, espanhol. Nossa senhora, lá no México. Ah, México. Um envolvimento terrível do narcotráfico com o Estado, com o Presidente da República, com governadores, com polícia, com o exército. Uma mistureba só, o Estado garantindo a, vamos dizer assim, a produção da cocaína e a continuidade dos negócios, né? Enfim, o El Chapo, que hoje tá nos Estados Unidos, né? Ele foi deportado pra lá, mas por um longo período... Ah, é Casa de Papel, é espanhola. A Casa de Papel é espanhola. Também é outra grande série, também, acabei já os capítulos. Mas essa do El Chapo eu deixo pra vocês aí, porque realmente... Não vai dar spoiler. É, e assim, e se passa também nessa questão da Amazônia lá, né? Que é uma... Enfim, onde se produz a cocaína, onde tá toda essa problemática. Não é só ambiental, é do narcotráfico, né? Das guerrilhas, enfim. É muito complicado a atuação lá. Eu fui três vezes à Amazônia, né? Três oportunidades. Eu digo assim, ó... A gente tinha que ser que nem o muçulmano, né? E a Meca, uma vez por... Uma vez na vida, né? Na vida. A gente tinha que ir pra Amazônia, conhecer a Amazônia uma vez na nossa vida. Eu tive já três oportunidades. Entrevistei hoje o general Vilas Boas, que foi ministro do Exército. Naquela época, ele era comandante militar da Amazônia. E eu tinha a oportunidade de entrevistar ele, assim, na beira do rio, na tríplice fronteira, né? E ele já falava tudo isso que tá acontecendo agora, ele já falava, né? O problema da soberania, né? Entre nós, né? Os recursos... Não são problemas novos? Não são problemas novos. Ele já falava lá que isso ia se intensificar. E um dia a gente ia ter que lidar com isso de uma maneira mais perigosa, né? E é o que a gente tá vendo. E vai se acirrar cada vez mais. Tem até uma discussão sobre o uso da água, né? Hoje existem vários conflitos. Pela água potável, né? Há um problema, porque a água é algo finito. Acaba. Se não cuidar, a água acaba. Então, nós temos muita água aqui, mas também não aproveitamos a quantidade que tem. Enfim, desperdição, muita coisa. Há um problema de saneamento muito sério no Brasil, enfim. Dizem, tinha até teorias da conspiração de que navios estariam atracando em Manaus e carregando a água do rio Amazonas para abastecer seus respectivos países. Enfim, havia uma comercialização disso. Até em função da água. Quer dizer, é um problema complexo. É um problema de geopolítica mesmo, né? Eu me lembro da palestra lá do general Vilas Boas. Ele recebeu uma comitiva, né? Eu fui representando o gabinete. O deputado não pode ir, me mandou. Foi muito proveitoso. E nessa palestra ele dava uma dimensão do que tinha embaixo ali de riquezas. É um número que eu não consigo nem reproduzir aqui para vocês de tão grandioso do que existe lá para ser explorado ou preservado, né? Ou explorar de uma maneira racional, né? Que existe lá muita riqueza naquele subsolo, né? Então, é uma região exatamente muito visada por conta disso. Na África, por exemplo, os países dominantes, né? Tipo G7, Estados Unidos, Bélgica, França, Inglaterra, etc. Exploram aquele continente africano. E eles até financiam a boa parte das guerrilhas que existem lá para se beneficiar com diamante, com ouro, etc. A extração de madeira, enfim. Mas principalmente esses minérios mais caros apostam na divisão. E o que está acontecendo no Brasil? A divisão, não é mesmo? Exato. Essa divisão nossa é perigosa para nós mesmos. Daqui a pouco isso aí pode fugir do controle, Gilmar. Eu tenho medo disso, sabe? O povo brasileiro fragmentado politicamente por essa questão ideológica do jogo de poder. E a gente não se dá conta, né? E ser usado por essas potências de fora. Sempre foi assim, né? Desde a época do descobrimento, né? Os grandes sempre dominando os pequenos e tal. Com aquela estratégia de dividir. Exatamente, dividir. A Guerra do Paraguai foi por aí, né? Então é isso. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? A nossa primeira experiência. É, vou deixar de fazer o encerramento. Vou ali para trás aqui e aí faz um fecho aí. Isso. Legal. Então, é o seguinte. Nós queremos agradecer a vocês. A nossa primeira experiência de transmissão aqui ao vivo pelo Facebook. Eu acho que foi uma experiência legal. Botamos vários assuntos aí e pensamos em reproduzir em outras vezes. Claro, reproduzir será em outras vezes mesmo. É esse tipo de experiência. E nós queríamos que você ficasse com o Misto Brasília. Acessar-se sempre o mistobrasília.com. Já me mandaram aqui um briefing de como pode ser visto o site no próprio celular. E também pode ser visto pelo celular, pelo tablet, pelo computador, enfim. De diferentes tecnologias, plataformas. E aí a gente está dando, valorizando muito os vídeos. Valorizando muito as fotos nesse novo design. E eu queria que você fosse lá. Se pudesse compartilhar essa informação com os grupos, seus grupos. Grupos de família, grupos de trabalho, etc. E se você gostar, volte sempre ao Misto Brasília. Beleza? Um ótimo dia para você. Uma ótima semana. Eu agradeço a todos os colaboradores do Misto Brasília. Que estão aqui na frente. E lá atrás das câmeras, enfim. Programando, etc. Ainda agora está o Felipe, o colega dele de programação. fazendo os ajustes finais para colocar essa nova plataforma, esse novo design no ar. Quero aqui agradecer o Fausto. Fausto Lima, que foi o cara que criou a marca Misto Brasília. Ele não pode estar aqui em função porque também está trabalhando. E um ótimo cara, muito criativo. Agradecer também o Maurício, que colaborou aqui com a gente sempre, com reportagens. Enfim, N pessoas que estão torcendo pela gente. Um grande abraço. Um ótimo dia para você.